Olá, aqui é Rafael Magalhães e hoje vamos ver como você pode otimizar a abertura dos seus e-mails em um funil Lead Lovers. Vou mostrar primeiro o conceito, depois vamos ver na prática. Conceitualmente ele é assim, você manda um e-mail, dispara um e-mail para a pessoa e se a pessoa não abriu esse e-mail 1, depois de um dia ou depois de algumas horas, depende muito de como você vai configurar e qual é a urgência dessa abertura, você dispara um outro e-mail, na verdade é o mesmo e-mail, com o mesmo conteúdo, o mesmo corpo de e-mail, porém com um título diferente. Então, por isso que eu vou ter aqui e-mail 1, e-mail 1.1, o mesmo e-mail com título diferente. Somente para aquelas pessoas que não abriram o e-mail 1, certo? Caso a pessoa abriu o e-mail 1, então depois de um dia ou depois do tempo que você já tem programado na sua estratégia, você vai mandar a pessoa o e-mail 2, né? E assim ocorre sucessivamente. Por quê? Porque quando você manda o e-mail 1 e 50 pessoas abriram o seu e-mail, e ainda tem lá 70 pessoas que não abriram, na segunda vez você vai mandar somente para essas 70. Então, o seu nível de abertura, ele vai aumentar, porque você vai ter uma nova oportunidade de gerar aberturas de e-mails. Isso é muito bom para o engajamento. A mesma coisa você pode fazer com o e-mail 2. As pessoas que não abriram o e-mail 2, depois de um determinado período, ela pode abrir o e-mail 2.1, que é o mesmo conteúdo do e-mail 2, somente com um título diferente. E caso a pessoa tenha aberto o e-mail 2, ela vai receber, depois do período determinado, o e-mail 3. Então, esse é o conceito. Se a pessoa não abriu, depois de um determinado tempo, você manda novamente o mesmo e-mail, com um título diferente. Até para ter na caixa de abertura, não ficar com o mesmo título, né? E pode ser mais atrativo para a abertura. Se a pessoa não abriu o e-mail 2, depois de um determinado período, você manda também o mesmo e-mail, também com um título diferente. E assim sucessivamente. Depende muito da estratégia que você vai usar. Mas é comprovado que realmente aumenta a taxa de abertura e engajamento das pessoas. Porque você vai usar tags nas pessoas e você vai estar utilizando, sabendo, segmentando quais são aquelas pessoas mais engajadas. Certo? Então, vamos ver na prática isso aqui, lá dentro do Lead Lovers, na sequência de e-mails. Ok, vamos ver aqui no Lead Lovers, na prática, como é que vai funcionar esse fluxo. Eu vou mostrar aqui, já tem essa mesma configuração dos e-mails lá da apresentação, de forma separada. Aqui, ó. E-mail 1, título 1. E-mail 1, título 2. E-mail 2, título 1. E-mail 2, título 2. E-mail 3, título 1. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Do jeito que ele está configurado aqui, ele vai vir para cá, independente se a pessoa abriu ou não, vai vir para cá, independente se não abriu ou não, vem para cá, e assim sucessivamente, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse funil em um funil que possa saltar esses e-mails de acordo com as condições, enquanto com alguns critérios condicionais, tá? Então, primeiro nós vamos aqui em configurações, da mesma máquina, né? Isso aqui é uma máquina de aula. Vamos aqui em configurações, na aba configurações. Aqui na aba configurações, nesse menu lateral esquerdo, nós vamos descer até gatilho condicional. E aqui nós podemos habilitar o gatilho condicional. Deixa eu habilitar, salvar. Pronto. Depois de salvo, eu posso voltar ele aqui para a sequência de e-mails. Você vai ver que tem algo diferente aqui, ó. Eles estavam vindo juntinhos, e agora ele tem isso aqui, ó. Antes de cada e-mail, você pode configurar o gatilho condicional. Ou seja, para esse e-mail, eu configuro o gatilho para os próximos e-mails que vão ser encaminhados. E assim sucessivamente, até o último aqui. Vamos clicar nesse primeiro e-mail para a gente configurar. Mas antes, vamos colocar um critério. Aqui, em gatilhos, bem nessa, do lado da engrenagemzinha, tem ferramentas. E aqui tem gatilhos. Você pode clicar em gatilhos de e-mail. E você pode colocar uma etiqueta, ou seja, uma tag para as pessoas que abriram o e-mail ou as pessoas que clicaram no e-mail. Eu vou colocar aqui para as que abriram uma tag nela. Vamos aplicar aplicar uma tag. E vou colocar aqui uma tag nele. Abril. Abril o Hangout. Eu poderia ter criado outra aqui antes, abriu o e-mail. Só que eu vou utilizar essa Abril o Hangout só para ter um exemplo. Pronto. Ou seja, todo mundo que abrir esse e-mail vai receber essa tag Abril o Hangout. Perfeito? Então eu posso fechar esse aqui. Você vai ver que isso aqui vai ficar até azulzinho. Ele fica azulzinho porque ele tem esse critério agora. Se ele tiver... Se a pessoa abrir esse e-mail, ela vai receber uma tag, que é o Abril Hangout. Se ela não abrir esse e-mail, ela não vai receber tag nenhuma. A mais do que ela já tem, claro. Então você pode criar qualquer tag, com qualquer nome. Pode ser e-mail 1, do funil 1, ou funil e-mail 1. E assim você vai colocando uma tag para ele abrir. Então toda vez que você que ele abrir esse e-mail, ele vai identificar que ele foi aberto. Você chega aqui em gatilho condicional, para poder configurar para onde ele vai. E aqui você clica. E você fala, eu quero aqui filtrar as pessoas que têm essa tag Abril Hangout. Ele filtra todo mundo que tem Abril Hangout. Você pode dizer, eu quero somente quem tem Abril Hangout e não tem Clicou em 10 páginas. Ele vai achar esse critério que vai ter que condicionar essas duas situações. Os leads que têm essa tag e eles que não têm essa tag. Se não, você só limpa aqui e utiliza o critério somente de quem tem a tag. Isso também pode ser aplicado para quem já comprou um produto. Na verdade, a ideia foi essa. Quem já comprou um produto e não quer que receba a oferta desse produto novamente, você pode fazer também utilizar esse condicional. Se a pessoa, se é um e-mail de oferta de produto que essa pessoa já é cliente e ela tem a tag, é só saltar esse e-mail que a pessoa não vai receber uma oferta de um produto que ela já comprou. Então, está marcado aqui, Abril Hangout. O que eu quero fazer com as pessoas que têm isso marcado, ou seja, que abriram o e-mail. Eu venho aqui em próximo. Todo mundo que essas condições forem atendidas, eu quero que não vá para o e-mail 2, né? Que vá para o e-mail 3, que já é, como ela já abriu, ela vai receber o e-mail 2 com o título 1. Se essas condições não forem atendidas, ou seja, ela não, ou seja, ela não, não abriu o e-mail, o primeiro e-mail, então, sim, ela vai para o e-mail 2, com o título 2. Então, aí você condiciona, você vai ter uma nova oportunidade dessa pessoa abrir o e-mail 1 que ela não abriu antes. Ativa aqui o gatilho condicional e salva. Pronto. Aqui já está configurado. Se a pessoa tiver com a, ela vai disparar esse e-mail. Depois de um dia ela tiver com a tag, eu nem configurei o dia aqui, mas tudo bem. Depois de um dia ela tiver com a tag, abriu o hangout, ela vai vir para o e-mail de cá, para a terceira sequência. Se ela não tiver, se a pessoa não abriu, ela vai vir para o e-mail 2. A mesma coisa você pode configurar aqui. Eu não configurei o dia aqui, está assim que o lead entrar no funil, assim que o lead entrar no funil. Aqui é tudo bem, assim que entrar e aqui eu configuro em configurações a data. Ou seja, um dia depois que a pessoa entrou no funil. Pronto. Já está aparecendo aqui. Um dia depois que a pessoa entrou no funil, vai disparar esse. Assim como todos os outros. Pronto. Você pode fazer em todos os seus e-mails de acordo com o seu critério. A mesma coisa se aplica para o e-mail 2. O e-mail 2 está aqui e como tem um outro título, antes do e-mail 2, você chega aqui gatilho condicional e configura. Somente as pessoas que tem a tag que você aplicou na abertura do e-mail 2. Vamos dizer que é sacadas. a pessoa foi marcada com sacadas ela vai receber o e-mail 3. Se ela não foi marcada com sacadas, ela vai receber o e-mail 2 com título 2. Que está aqui a sequência 4. Pronto. Salva. Ele já vai estar ativo. Pronto. Ele vai estar ativo. E assim ele vai saltar de acordo com o critério da tag que foi configurada na abertura. E aqui na abertura eu mando aplicar a tag sacadas. Salvo. Pronto. Assim que ela abrir o e-mail vai ser atribuída a tag sacadas para ele. Pronto. É isso aí. Com isso aí você vai otimizar a sua abertura de e-mails dentro do Lead Lovers. Dentro até de um funil perpétuo que pode ter dezenas de e-mails aqui para ele disparar por alguns meses para os seus leads. Tá bom? Qualquer dúvida deixa um comentário deixa o seu like nesse vídeo se te ajudou de alguma forma. Se inscreva porque sempre vai ter conteúdo novo nesse canal. Até a próxima.